De acordo com as informações, esse homem estaria ali na orla do Miriti, no bairro da Liberdade, bastante conhecido na cidade, e teria avistado essas duas crianças com a sua família que estava curtindo o fim de semana, Domingão, Dia das Mães. Segundo informações de testemunhas que viram toda a situação, as crianças estavam brincando na areia quando de repente sentiram vontade de ir ao banheiro e foram até o local. Logo em seguida, um homem saiu perseguindo essas crianças e teria entrado no cômodo, trancado a porta e tentado segurá-las pelo braço e também pelas mãos para que não pudessem sair. As informações é de que esse homem teria puxado essas crianças e pedido e exigido que elas retirassem as roupas. Mas uma delas, a mais velha, não querendo fazer isso, acabou gritando e ele também fez com que ela não conseguisse gritar. Porém, uma dessas pessoas que estava do lado de fora do banheiro conseguiu ver a situação, foi até o local, percebeu uma movimentação estranha e foi nesse instante que, quando o viu, acabou chamando outras pessoas para que pudesse ajudar a tentar fazer com que esse homem parasse de praticar esse crime contra essas duas crianças. No local, várias pessoas que ficaram indignadas com a situação tentaram linchar esse homem. Mas, logo em seguida, ele foi retirado do local com a ajuda da polícia que levou ele até o Jeep de Manacapuru, ali no bairro Figueirinha. As crianças foram levadas para as suas famílias e passaram por um exame de corpo de delito.